Já entendi que eu não sou pra você Que o nosso lance não tem nada a ver Só existiu na minha cabeça Você ficou na minha cabeça e bateou Já entendi que eu não sou pra você Que o nosso lance não tem nada a ver Só existiu na minha cabeça Você ficou na minha cabeça E passeou no peito Pelo céu da boca Vejo a sua casa aqui Desceu meus olhos Ganhou meu sorriso Sente o que eu nunca senti Passeou no peito Pelo céu da boca Vejo a sua casa aqui Desceu meus olhos Ganhou meu sorriso Sente o que eu nunca senti E passeou Mas eu sei que em outra vida isso daria certo Eu só queria ter você por perto Meu bem Meu bem E você sabe bem Que a nossa história não daria errado Mas o destino sempre é culpado Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Eu Meu bem Meu bem O Eu Eu Tchau, tchau.